Olá gente, tudo bom? Bruno Silva e hoje eu trago pra você a resenha de perfume maravilhoso da Casa Boticário. Malbec Gold, um perfume de 2016, um amadeirado ambarado espetacular. Quer saber tudo sobre esse perfume? Fica comigo então, roda a vinheta! Olá gente, tudo bom? Bom, hoje eu trago pra você a resenha de um perfume de 2016, um amadeirado ambarado espetacular da Casa Boticário. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu, se inscreva lá, ativa o sininho de notificações e se puder, segue lá no Instagram, arroba brunocrisperfumes, tá ok? E se você gosta de perfumes importados a preços espetaculares, vou deixar passando aqui o telefone do meu amigo Marcos Gessé. Ele consegue perfumes importados originais a preços maravilhosos. Tá bom? É o WhatsApp dele, manda um WhatsApp lá pra ele que eu tenho certeza que você vai gostar dos preços. Tá ok? Vamos então falar desse perfume? Eu tô falando, gente, do Malbec Gold. Sim, Malbec Gold. Um perfume de 2016, um perfume com uma proposta de performance espetacular. E eu trago a resenha hoje pra vocês. Aqui a caixinha do perfume, dourada, relacionada a Gold. Remete ao ouro isso, muito bonita. Segue aí o padrão das caixas do Malbec. Vou abrir aqui, pra onde vem a contra caixa, onde o perfume vem armazenado. Aqui, olha só. Certo? Um perfume realmente delicioso. Um ambarado de respeito com uma nota de couro muito gostosa. E aqui está a estrela dessa resenha. Malbec Gold. Estão vendo? Muito legal. Um frasco muito bonito nesse degradê do preto aqui, ou amarelado, dourado. Aqui você tem também esse arco dourado aqui. Segue a linha de frasco do Malbec. Agora, com a mudança, que agora temos a tampa e borrifador. Não é mais trava-destrava como esse. Vou borrifar aqui, porque na outra mão já tem perfume. Olha só. É um espetáculo isso aqui, gente. E uma fragrância deliciosa. Vamos lá. Vou tentar resumir bem rápido o que é Malbec Gold. Pra não enrolar vocês. Eu tenho certeza que não é isso que vocês querem. Uma fragrância que ela abre frutada, por conta de uma nota de maçã, que é muito evidente aqui. Você sente uma maçã suculenta, adocicada. Nós temos aqui uma leve picância, temos aqui bergamota, temos pimenta preta, que dá um certo frescor. Temos o cardamomo aqui também. E depois, na sua evolução, você consegue começar a sentir o âmbar dessa fragrância. Esse perfume é extremamente ambarado. É impossível alguém estar usando esse perfume e não sentir o âmbar. É um perfume ambarado, adocicado, bem adocicado. Também nós temos aqui patchouli, notas amadeiradas. E na sua evolução, outras notas aqui entram pra dar um equilibrado a essa fragrância. Como, por exemplo, nota de couro. Que a nota de couro aqui, ela é tão importante, diria eu, quanto o âmbar. Porque se não tivesse a nota de couro, esse perfume ia ser extremamente adocicado. Injoativo demais. Com certeza. Temos aqui ainda uma nota de canela, que é uma nota especialista, que dá uma aquecida essa fragrância. Temos aqui a fava tonka. Temos também baunilha, que deixa ele mais adocicado. Então, pra você ver, que a nota de couro aqui, não é um couro animálico, mas ela entrou pra equilibrar essa fragrância. Um perfume, gente, extremamente elogiado. Com uma performance estupenda. Projeta mais de duas horas. E tem uma intensidade espetacular. De oito a nove horas de fixação. Já fiz alguns testes e realmente, os testes que eu fiz, você tem mais de oito horas de fixação. Um perfume pra balada. Garanto isso pra vocês. Noturno. É um perfume espetacular. Não tem como você usar esse perfume e passar despercebido. Porque a silagem dele é muito boa. As pessoas percebem essa fragrância. Então, é um perfume que, se você quer se fazer presente, mostrar sedução, mostrar que chegou pra conquistar Malbec Gold, é essa fragrância. Um perfume realmente muito amarado, com nota de couro muito evidente, com uma saída ali picante, frutada, mas que rende muito elogio. Aconselho a você, se não conhece, conhecer Malbec Gold. Muito bom perfume. Muito agradável. Muito sensual. Com uma performance espetacular. Um perfume muito sedutor. Parabéns pro Boticário. Eu digo que essa linha Malbec tem o seu DNA com essas notas amadeiradas que ele traz, que estão aqui presentes. Mas são fragrâncias que, olha, temos que tirar o chapéu. Iguais a esses, dessa linha Malbec, não existe. Então, se você gosta do perfume ambarado, com nota de couro, adocicado, Malbec Gold. Tá ok, gente? Resenha de hoje. Se você curtiu, deixa aquele like. Se você tem Malbec Gold, deixa aqui nos comentários as suas impressões, as suas experiências. Isso é importante. Tá ok? E se puder, se inscreve lá no canal. Segue lá no Instagram, arroba brilucrisperfunds. Falou, gente? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.